É errado a igreja fazer evento pra ela? Crente ligado, agora essa é de arrepiar mesmo, hein? Está circulando por aí um vídeo onde muitos estão dizendo que Deus usou o ratinho também para falar sobre a ilha de Marajó. Fora isso temos o Marco Feliciano mandando uma resposta para o pastor Eliseu que criticou a música de Aimei, vamos lá. Fique até o final do vídeo e já saia atropelando Satanás. Sai da frente Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Olha crente ligado, antes do conteúdo temos algo de extrema importância pra você. Existem pessoas na internet que estão faturando em dólar com um trabalho honesto e seguro. Com esse trabalho você pode ganhar de 100 a 200 dólares por dia. No final do vídeo você terá acesso ao mini curso gratuito, onde será revelado como trabalhar em casa e fazer bons rendimentos na internet 100% seguro e 100% honesto. Então fique até o final. Crente ligado, só pra relembrar aqui, parece que de forma irônica o pastor Marco Feliciano se esqueceu quem é Eliseu Rodrigues. Mas mesmo fingindo esquecimento ele mandou um recado para o Eliseu, veja isso. Quanto ao pastor que se referia ao senhor como alguém que fez uma defensiva por ser político. O pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues? Desculpa, quem é Roberto? É amigo nosso? Já pregamos junto? Não, eu acho que o senhor não o conhece. Eu sei quem é, já ouvi, mas eu acho que o senhor nunca está junto com ele. Ele é pregador. Desculpa, eu não conheço. Mas o que ele falou? Ele simplesmente respondeu uns quatro comentários lá que eu vi, só o que eu vi, que o senhor tinha defendido a moça porque o senhor era político e tinha que agradar a massa. Hoje ele falou isso. Falou. Dá uma entradinha depois lá no Assembleano de Valor. Tá, vamos lá, deixa eu tentar falar aqui de uma maneira bem dócil porque eu não vi direito. Deixa eu pensar aqui. Ele disse que eu defendi a moça porque eu sou político. Mas o senhor, ele precisa, ele ou qualquer pessoa que me vê, se você entrar agora no meu Instagram, você vai enviar lá que eu sou pastor, eu estou político. Eu não sou político porque o ser é um verbo eterno e o estar é um verbo transitório e passageiro. Então, eu não sou político porque eu estou político hoje e amanhã eu posso não estar mais. Mas eu sou pastor hoje e serei pastor amanhã. Serei pastor até o arrebatamento da igreja. Porque o estar tem a ver com a minha profissão política e o ser tem a ver com a minha vocação celeste. Eu não falei isso aí por causa de plateia, eu não preciso disso. Eu estou com 51 anos, né? Um homem que tem 30 anos de ministério, acho que não tem nem que responder nada a ninguém. Mas um dia eu quero conhecer esse moço, qual é o nome dele? Pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues é um bíblio cista, um pregador, um prego brasileiro. Sinceramente, não conheço. Mas ele respondeu isso em mídia social? É forro em público, né? Está lá na página. Deus abençoe. Deus abençoe a bíblia do pastor Eliseu Rodrigues. O pastor é que na verdade é a internet. É por isso que o senhor perguntou como é que aguenta tanta pancada. Genta tanta pancada, né? Vou explicar. Então, deixa eu dar mais um ensinamento. Por que eu tenho saúde emocional? Por que eu não paro pra ficar lendo? Eu não tenho tempo pra... Ainda com o assunto Ilha de Marajó. Vendo que a música repercutiu alertando todo o Brasil sobre aquela região, veja como Ratinho deu as caras para falar. Verdadeiramente ele usou sua influência para descer a lenha no povo. Preste atenção aí. Esse tema voltou a ser falado agora, depois que aberrações ocorridas na ilha de Marajó foram mostradas onde crianças com menos de 10 anos são usadas por turistas. É um absurdo que ainda isso aconteça. Há 31 anos, uma CPI foi criada para apurar responsabilidade sobre a exploração. 31 mil anos. Em 2009, uma CPI apurou a BIA. Mais de 100 mil casos foram constatados, sendo que 18% foram abusos em crianças entre 6 e 10 anos. Muita coisa apurada. Mas e o resultado disso tudo? A desgraça não mudou. Será que ninguém tem vergonha na cara para acabar com isso, gente? Será que eu não tenho nenhuma autoridade com vergonha na cara para acabar com isso? Nós vamos continuar obrigados a ver nossas crianças serem abusadas no Brasil inteiro. Nada justifica essa situação deplorável. Precisa prender, precisa punir. Eu, se eu pudesse, eu capava, castrava. Teve um deputado, que eu não me lembro quem foi, que até propôs aquela castração, castração química. Tinha que ter essa castração química. Roubou criança, mata. Se roubou criança, pega quem roubou e mata. Se mardões, acaba. Porque não é possível aguentar isso. Agora, desculpa aí o governador do Pará, da ilha de Marajó. Mas não é só ele também, não. Até isso acontece no Brasil inteiro, viu, gente? Nós estamos mostrando a ilha de Marajó, porque parece que lá a coisa estourou lá essa semana. que é uma coisa meio que cultural, um negócio ruim de ver. Mas tem pai que vai lá vender a criança, cara. Sabe, tem gente que rouba a criança como se roubasse uma caixa. Quem é pai como eu sou, que eu sou avô? Eu fico revoltado. Se embrulho o estômago, dá ânsia de vômito, quando se tem conhecimento de uma notícia nojenta como essa. Será que as nossas autoridades conseguem dormir sabendo que isso ocorre no Brasil inteiro? E por que que não acaba com isso? Será que as nossas leis são tão frágeis? Será que não é possível acabar com isso? Será que o nosso Estado seja tão ausente a ponto de deixar essa barbaridade acontecer? E a gente fica falando de guerra dos outros ainda. Nós temos uma guerra interna aqui com crianças, matando crianças, roubando crianças e ninguém fala nada. Pô, pelo amor de Deus, até quando? Chega de brá-brá-brá! Chega! Vão tomar vergonha na cara! Eu tinha feito, tinha começado a fazer programas aqui, só brincando com o auditório, mas tô ficando com o saco cheio! Vão voltar a dar um saque! Pô! Pois é, crente ligado, comente aqui o que você acha da fala do ratinho, e também do esquecimento do Marco Feliciano sobre o pastor Eliseu Rodrigues. É cada coisa que acontece, não é mesmo? Comente aí que eu quero ler o seu comentário aqui. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo! O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago, e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.